Olá! Jardim A e Jardim B, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar uma coisa muito legal. Olha pra mim! Alguém sabe? Alguém consegue adivinhar? Consegue, Jardim A? Que pena! Consegue, Jardim B? Que pena! Então, eu vou contar pra vocês. Eu vou falar de grosso e fino. Estou com fitas no meu cabelo. Essa fita azul é grossa. Essa fita vermelha é fina. Então, eu estou com uma fita azul grossa. E estou com uma fita vermelha fina. Fita grossa, fita fina. Trouxe os objetos pra mostrar pra vocês. Este e este. O azul é grosso ou é fino? Em Jardim A, em Jardim B, fala pra tia. Vamos ver quem vai ter a iniciativa de responder pra tia? Parabéns pra quem falou que o azul é grosso e o laranja é fino. Parabéns! E a tia também trouxe alguns legumes, que eu adoro mostrar legumes pra mamãe de vocês, pra dar ideia pra fazer salada, fazer um refogado, e vocês comerem legumes e verduras. Vou mostrar uma abobrinha e um pepino. Salada de pepino é ótima. E a abobrinha refogada também é muito boa. Então, a abobrinha é grossa e o pepino é fino. Grosso e fino, certo? Agora, vamos pegar o livro de matemática. Este daqui e abrir na página 22. Esta página aqui. Nesses espaços, vamos colar lápis. O lápis está lá no fim do livro, no material de apoio. Devemos colar do fino para o grosso. E não se esqueça, passa pouca cola, pra não lambuzar toda a folha. Combinado? Vou mostrar o lápis pra vocês. Só um minutinho. Esses. Esses são os lápis que vocês deverão colar lá naquela folha. Certo? Eu vou mostrar a próxima atividade, que é na página 23. Esta daqui. Olha aqui, junto com a tia. Eu tenho duas menininhas. Eu tenho a Débora e tenho a Rita. A Débora ganhou livros finos. Quem sabe que é fino? Quem sabe que é grosso? Isso aí. E a Rita ganhou livros grossos. Então, tá pedindo pra fazer assim. Preste bem atenção. Circule com lápis colorido. Procura um lápis bem lindo. Os livros de Rita. Os livros de Rita. Quais são os livros de Rita? Muito bem. Os livros de Rita são os livros grossos. E pinte os livros de Débora. Pinta bem bonitinho, sem deixar branquinho, igual fazemos na sala de aula, hein? E quais são os livros de Débora? São os livros finos. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de grosso e fino. Lembra junto com a tia. Fita azul, grossa. Fita vermelha, fina. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.